Amiga, por que você parou o carro? É porque eu tô vendo um rapaz ali, acho que eu vou dar uma carona pra ele. Mas você não conhece ele? Ai amiga, é minha primeira ação solidária esse ano. Opa rapaz! Opa moça! Você vai pra onde? Depende, pra onde vocês forem, eu vou. A gente tá indo até o centro, você quer ir com nós? Sim, quero sim. Posso entrar? Pode. Certeza? Tenho, pode entrar. Ainda acho que não é uma boa ideia. Calma amiga, dá certo. Senhorita, muito obrigado pela carona, não vou incomodar, eu prometo. De nada rapaz, acaminho. Como é que você se chama? Ah moça, eu sou a Inveja. Ah, Inveja? É impossível alguém se chamar Inveja, como assim? É meu nome, é Inveja. E onde é que você mora? Depende moça. Geralmente eu moro na vida daquelas pessoas que tem um coração vazio. E permite que eu faça morada. E quantos anos você tem? Ah moça, eu existo há tanto tempo que já perdi a conta. E quantos anos eu tenho? Mas não se preocupa, vamos caminhar junto. A partir de agora. Eu acho que ele não é muito bem da cabeça não. Pois é amiga, não sei por que você botou ele dentro do carro. Mas é só uma carona né, vamos embora. Mas, que celular lindo o seu moça. Olha, você tem celular igual ao dela? Não, mas ela é muito fraquinha. Como é que ela tem um celular desse e você não? Realmente, como foi que você conseguiu comprar esse celular amiga? Ah amiga, eu trabalhei e passelei no cartão do meu marido e estou pagando ele aí. Entendi. E eu com celular tão fraco. Você gostaria de celular assim moça? Ah então. Moça, como é que ela tem um carro desse tão lindo hein? Verdade amiga, você terminou de pagar seu carro? Terminei mulher. Menos de um ano ele já estava quitado. Nossa, que sorte a sua. Eu queria tanto um carro. E não posso. É, e eu queria tanto ser uma desse. Mas é assim mesmo. Moça, você é casada? Não moça, eu sou solteira. Você é casada? Sim, sou casada há três anos. Nossa moça, ela já é casada e você não. Como é que pode isso? É. Porque tem gente que é meio desesperada para as coisas. Não espera o tempo. Nossa amiga, mas eu não tenho culpa se você não tem sorte no amor. Nossa. Eu não tenho sorte no amor? Sim. Cara, eu estou esperando a pessoa certa. Você se enganchou com o primeiro que você encontrou. Mas ele me ama e eu amo ele. Você está bom de arrumar um marido também? Arrumar um marido? Não, você vai deixar a moça. E você está bom de comprar um carro para você para estar andando de carona comigo. Ah, você se expulsou dentro do carro. Você vai deixar a moça. Mas eu vou comprar meu carro logo logo. Estou esperando o solteiro. Comprar logo logo. É. Quando teu esposo te dá dinheiro, né? Você quis dizer. Quando você arrumar o seu, você também pode fazer o que você quiser. Interesseira. Chama você de interesseira. Coitado, se mata. E chamou você de encalhada, moça. Deixa não, moça. Se defende. Se defende. Coitado do rapaz, se mata para dar as coisas que ela quer. Ah, você é pancada. Porque ele ainda não tem nada. Pelo menos eu tenho tudo o que eu quero. E você que não tem nem o celular ainda. É, você tem tudo o que você quer. Mas o coitado vive se matando. Aí não tem nada para ele. Mas ele faz com amor. Você acha que faz com amor, né, querida? Tá bom de você parada e estar andando de carona comigo e comprar um carro para você. Pois é, eu vou parar mesmo e vou tomar vergonha na cara. E você tem que arrumar um marido também para deixar de inveja, né? Não, amor. Eu não preciso de um marido agora não, tá? Eu tenho tudo o que eu quero. Amiga, você está percebendo isso? Percebendo o quê? Depois que esse homem entrou no carro. Uma energia tão pesada, a gente está brigando por nada. Você quer colocar a culpa no rapaz que entrou aqui agora? Mas isso é verdade. Essa sua inveja é de muito tempo, não é de agora não. Amiga, você não está percebendo? O rapaz aqui não tem nada a ver. O moço só quer uma carona para ir com a gente até o centro. Você está se enganando? É nada. Essa sua inveja é de muito tempo, é porque eu estou descobrindo agora. Mas vamos deixar isso para lá e vamos embora. Moça, eu sou uma pessoa educada, sabe? Eu vou permanecer sempre na vida de vocês duas, se vocês permitirem. Ô rapaz, eu quero até te pedir desculpa porque você escutou isso aqui, tá? Moça, não se preocupa. Se você quiser, eu posso morar com você para sempre, moça. Sempre. E o que você está falando? Ah moça, eu sou a inveja. E onde me chama, eu vou. Principalmente quando tem amigas assim, discutindo. Eu gosto muito, sabe? Porque eu geralmente, não sei o que é por causa do meu jeito, mas eu consigo fazer com que as pessoas se separem, né? Amizade de anos. Eu faço também que as pessoas briguem bastante, 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 bastante. E eu acho bom isso aí. Enquanto você estiver comigo aqui dentro, a nossa vida vai ser assim. Então se preparem. Por favor, podemos ir agora? Então por favor, se retire. É, desça do meu carro. Agora que eu vim me tocar, amigo, você tem toda a razão. Olha o que ele diz. Moça, por favor, desça. Ah moça, para eu descer agora, tem que ter a união das duas, senão eu vou continuar aqui. Amiga, eu quero te pedir desculpa por tudo que eu te falei, tá? Não, não peça desculpa. Você não merece nada do que eu te disse. Não, assim você vai me deixar fraco pedindo desculpa. Por favor, não pede. Amiga, me desculpa também. Não, não, não. Continua brigando, não discute, por favor. Não discute. Desculpa. Não, não. Onde? Cadê o rapaz que estava aqui? Não vi nele, ele abriu a porta. Uai, cadê ele? Nossa, amiga, é melhor a gente ir embora. Esse lugar aqui nos deixou com energia pesada. Não entendi, foi nada que aconteceu aqui agora. Também não. Que loucura.